Salve, Curizada! Começando mais um vídeozão para o canal, já deixa aquele like, Curizada. Hoje nós vamos descobrir qual a potência da Audi que está em primeiro no ranking do quadro 80-140. Todo mundo curioso para saber o que esse carro tem, o que ele não tem, o que tem de potência, na verdade. Tipo, o carro virou 4.7, ele virou 80-140. Até então, ele aí é o líder da lista do ranking do 80-140. Então, trouxemos ele hoje aqui para o dinamômetro justamente para ver o que esse carro vai vir aí de cavalaria de roda. Porque, mano, anda muito, velho. Pensa no Audi que anda da hora, rapaziada. Inclusive, já vamos seguir aí o Luanzinho no arroba project.hike, que o Luanzinho está dando uma força para nós tremenda. Inclusive, o Luan é o cara que atualiza sempre o ranking, como vocês viram no final do vídeo. Todo vídeo de acelera, a gente está deixando um ranking. É ele que está fazendo esse trabalho e ele está atualizando. Então, vamos dar uma força para o cara aí. O Instagram dele eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Vamos dar uma força para ele. Bom, gurizada, vamos esperar eles terminarem de amarrar aqui. A gente vai cair para dentro. Vamos dar umas puxadas nesse carro. E vamos ver o que vai vir aí de cavalaria, meu guri. Audi 2.0, motorzão de GTI. Essa aqui é Stage 3, turbina trocada. Escape full, gurizada. Full. Não tem nada de abafador. É diretão até lá atrás. E intakezão também nervoso que ela tem. Se não me engano, acho que é um intake da PR. Cara, esse carro está bem montadinho, mano. Está bem montadinho mesmo. Então, fica ligado aí que já já a gente volta para trazer para vocês aí as informações do que esse carro vai trazer de cavalaria. Fica ligado. Bom, gurizada, vamos lá. Calibrado já aqui para a quarta marcha. Vamos ver o que vai vir aí. Vamos ver se está certa aqui a calibragem. Está certa. Vamos deixar ele descer um pouquinho. Gravando. Vamos ver se está aqui. Primeira passada 328 51 de dor Pão demais da conta Vamos passar mais uma Vamos ver aqui qual que é o modo que ele está Já está no modo dinâmico Ele abaixou o tempo Exatamente Gravando 329 51 de dor Vamos esperar ela dar uma esfriada Um pouco aqui Só não é passar mais uma Vamos lá grisada Para mais uma puxada Valendo Agora sim 331,50 de dor Aumentou com a bala ali Perdeu o torque Só desfriar o motor Vamos lá grisada para mais uma Bom, é isso aí mesmo O negócio era só conferir Passar o carro para ver o que estava vindo A gente já viu os tempos aí já Do carro Tempo não Tempo Já viu as medições do carro Que 300 e Nós estamos falando de 330 cavalos 51 de torque Que é o que tem o seu carro Está bom para você? Está bom Vai melhorar mais? Vai Vai fazer mais umas maldades? Tem algumas por aí Jesus amado Está aí Vamos descer aqui Vamos desligar o carro Audi Audi 2.0 turbo 8 bico Que essa aqui já é o motor do GTI Que é o mais forte Que tem A ferida no dinamômetro Servitec Rapaziada Vocês podem ver aí Já deu várias passadas aqui já E a melhor até o momento Foi essa aqui De 330 cavalos E 51.18 de torque Temperatura hoje não está tão ruim aqui dentro 27, 28 graus Poderia estar um pouquinho melhor Eu acho que se tivesse uns 20 graus aqui dentro Acho que ia ser um pouquinho melhor Essas medições aí Mas está da hora Você tinha quantos cavalos? 320 320 Agora você tem 330 Olha o escapamento Papou agora O escape full Aumentou 10 cavalos Você não fez nada no carro Só o escape Nada Aumentou 10 cavalos E 2 que o esporte Saiu até um foguinho do escape Está aí Da hora gurizada Está aí A áudiozinha que está liberando o ranking Do 80-140 Inclusive quando a gente gravou Ela estava com a hora 19 Agora ela está com a hora 17 Luan comprou uma maldadezinha para ela Está esperando chegar E assim que chegar Ele vai instalar essa maldadezinha nela Para fazer o segundo vídeo Que ele tem direito Para se mexer na posição do ranking Do 80-140 Segundo ele Que o 4.7 Que ele tem lá Não está bom não Porque até Chevette Já está beliscando o tempo dele Até Chevette Vai Está vendo E é isso aí gurizada Mais um vídeozinho da hora No dinamômetro Mostrando para vocês Esse aqui é um vídeo Mais de conferência Não é um vídeo Para mexer em nada De acerto nem nada Até porque o carro Já tem um acerto E bora para os próximos vídeos Vamos ver como vai ser Os próximos projetos Que a gente vai estar trazendo aqui Para filmar para vocês Aqui no dinamômetro Que é bem da hora Eu curto mano Vídeo de dinamômetro É legal Saber realmente Esse é original Isso E o que eu gosto também Desse dinamômetro aqui Que é um dinamômetro Servitec Tipo Margem de erro é mínima Esses Servitec São muito bons E é isso aí gurizada Espero que vocês tenham curtido Segue aí O Instagram do Luanzinho Arroba Project.hike Inclusive o Luan É o cara que está ajudando Nós para caramba Inclusive quem faz Na verdade O ranking Quem elaborou o ranking Foi tudo ele Ele está dando essa força Para nós Então vamos seguir O Instagram dele O Instagram dele Inclusive está na Na descrição desse vídeo Beleza gurizada Deixa o like Se inscreva E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E já tchau E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.